Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Suelândia, trabalho na Escola Municipal Beatriz Rodrigues. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre rede de transporte e rede de comunicação no Brasil. Quando falamos de rede de transporte, estamos falando da estrutura necessária para o escoamento de grãos, circulação de pessoas e mercadorias. As redes de transporte, elas são, observa bem nas imagens, o que são essas redes de transporte. Nessa primeira imagem, vocês podem observar a rede de transporte rodoviário. Na segunda imagem, abaixo, vocês podem observar a rede de transporte ferroviário. E na terceira imagem, vocês podem observar também a rede de transporte hidroviário. Já quando falamos de rede de comunicação, nós estamos falando da estrutura necessária para que as pessoas possam se comunicar e transmitir suas ideias. Então, vamos entender o que é um sistema de internet? O sistema de internet seria uma dessas tecnologias que hoje utiliza a fibra ótica para transporte dessas comunicações. Então, nós vamos falar sobre esses dois conceitos hoje, rede de transporte e rede de comunicação. Então, todos esses dois sistemas de rede de transporte e de comunicação são de extrema importância no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do país e para as relações sociais das pessoas na atualidade. Como eu falei para vocês, são dois conceitos que a gente vai ver mais na frente. Primeiro, nós vamos falar sobre rede de transporte. Então, a partir da década de 40, 70, ou seja, 1940, 1970, no século XX, o governo brasileiro começou a investir muito em obras de rede de transporte. Para quê? Para ligar as regiões brasileiras, fazendo com que todas essas regiões pudessem levar seus produtos, comprar e escoar de uma maneira mais rápida e fácil. Porém, o governo brasileiro resolveu privilegiar o sistema rodoviário. Por que isso? Porque uma vez que o Brasil já tinha recebido muitas empresas automobilísticas, ou seja, empresas de automóveis, vários tipos, caminhão, carros. Então, privilegiar as rodovias era ajudar essas empresas, fazendo-as crescer e, consequentemente, junto ao crescimento dessas empresas, a economia brasileira também crescia. Isso fez com que as grandes regiões do território brasileiro passassem a se interligar por meio das rodovias e deixassem um pouquinho de lado as ferrovias e hidrovias. Observa o mapa do Brasil. Então, aqui o mapa do Brasil com as cinco regiões. Essa área verde representa a região norte. A região centro-oeste, ela está de cor vermelha. A região nordeste, essa cor mais escura. A região sudeste, de cor amarela. E a região sul, de cor azul. Então, o Brasil, ele está dividido nessas cinco regiões. A região sul e sudeste do Brasil foram as regiões que receberam muitos investimentos, fazendo, então, ter a maior malha rodoviária do país. Temos, também, grandes investimentos na região norte e centro-oeste do Brasil, que estão desenvolvendo portos, ferrovias e hidrovias, no intuito de quê? De estimular o escoamento da produção na região centro-oeste, sendo eles os principais soja, milho, carne e, na região norte, minérios. Vamos lembrar um pouco sobre a diferença entre as modalidades de transporte? Então, existem algumas vantagens no transporte rodoviário. Temos aí a versatilidade, que é a facilidade de deslocamento, o transporte direto, que é a origem e o destino, fácil acesso em regiões pioneiras, ou seja, regiões desconhecidas, e indicado para curtas e longas distâncias. Nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, aí agora, no slide, vai mostrar a desvantagem do transporte rodoviário. Nós temos aí, nessa primeira imagem, o desgaste das estradas. Na segunda imagem, nós podemos observar o quê? O engarrafamento do trânsito nas ruas principais, nas avenidas das grandes cidades. Um exemplo que eu falo para vocês é de São Paulo, que é uma mega cidade. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar gás poluente liberado pelos escapamentos dos carros. Vamos falar também sobre as vantagens das ferrovias. É de grande capacidade de carga, baixo consumo de combustível fóssil, longa vida dos veículos e indicado para longas distâncias. Quando eu falo de ferrovias, estou falando de trem. Aqui nós temos aí a ferrovia Norte-Sul. A ferrovia Norte-Sul, ela corta os estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, conectando os extremos do país. Então, em alguns trechos da ferrovia Norte-Sul ainda não foram concluídos. As vantagens das hidrovias, baixo custo de transporte, o Brasil apresenta grandes possibilidades para as hidrovias. Transporta grande quantidade de produtos e não poluem tanto. Vamos falar um pouco sobre a hidrovia do Tocantins, Araguaia. É uma das principais vias de transporte do corredor centro-norte brasileiro, pois está localizada no Cerrado, a maior região produtora de grão do país. Tem um potencial para se transformar em uma das mais importantes vias de águas navegáveis do país. É uma via navegada até a hidrovia do Amazonas. Ela vem desde Barra do Garça, no Mato Grosso, Rio Araguaia, ou Peixe Tocantins, a cidade de Peixe, no Tocantins, o Rio Tocantins, até Porto de Vila do Conde, próximo a Belém, no Pará. Essa imagem mostra a bacia do Tocantins, Araguaia. Então aí vocês podem observar que passa o rio Araguaia e o rio Tocantins. Como eu falei para vocês, desde Barra do Garça até Vila do Conde, próximo a Belém, no Pará. O sistema rodoviário do Tocantins é composto por diversas rodovias, sendo seis rodovias federais e inúmeras rodovias estaduais. Então eu vou citar uma rodovia federal, que é a BR-153, conhecida como a Belém-Brasília. Observa nesse mapa do Brasil, que representa as dez maiores rodovias do Brasil. Essa linha de azul, número 6, representa o que? A BR-153, é a sexta maior BR do Brasil. As rodovias estaduais do Tocantins, ela compõe-se de uma nomenclatura com três números procedidos da letra TO, que é a sigla do estado Tocantins. A TO-050, também chamada de rodovia Coluna Preste, é uma rodovia estadual que liga a capital do estado, Palmas, ao município de Arraias. Temos aí a TO-080, que vai de Palmas a Paraíso, e a TO-030, de Itacoaralto a Itacoaruçu. Vamos falar agora um pouquinho sobre os meios de comunicação. A gente falou sobre as redes de transporte, agora nós vamos falar sobre as redes de comunicação. Historicamente, a população brasileira antes tinha como opção o rádio, mas que com a evolução da tecnologia, foram surgindo novos meios de telecomunicação, por exemplo, a televisão e a internet. O desenvolvimento da internet vem proporcionando mudanças sociais e econômicas muito sensíveis, uma vez que as profissões novas têm surgido como youtuber, influenciador digital. Observe essa imagem. Aqui a gente pode observar vários influenciadores digitais. Então, o que é influência digital? Influência digital é uma forma de marketing. Nas redes sociais, oferecida por pessoas tanto famosas quanto profissionais especializados, como jornalista, acadêmicos, professores. Elas podem trazer informações, dicas, tutoriais, opiniões e até mesmo estudos sobre determinada área ou assunto. Surgem aí também novas possibilidades de trabalho, de modo que você tenha uma estrutura de internet. Então, essas novas possibilidades de trabalho exigem da pessoa uma estrutura de internet, aparelhos tecnológicos para você poder trabalhar em casa. O importante disso é que você faz todo esse trabalho na sua casa. Agora, eu vou mostrar para vocês informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE, ele verificou que existe no Brasil mais linhas de celular do que pessoas. O Brasil é o quinto país mais populoso. Então, tem 206 milhões de pessoas e temos mais de 210 milhões de linhas telefônicas de celular registrado. Isso mostra que a tecnologia vem crescendo cada vez mais e que as pessoas têm usado as redes sociais de forma efetiva. Nós temos também no Brasil, infelizmente, nós temos também no Brasil níveis de desigualdade, pois nem todos os brasileiros têm acesso a essa rede de comunicação. Observe, essa imagem aí, ela retrata bem o que nós estamos falando, a questão da desigualdade. Nem todos têm condições de ter essa rede de comunicação. Vamos lembrar que existem regiões que são mais pobres, menos estruturadas e as pessoas que têm uma renda menor não conseguem efetivamente possuir um telefone, internet e rede de fibra ótica. Já nas regiões mais ricas e estruturadas, as pessoas não só têm acesso, como também melhor atendimento e o melhor suporte dessas redes. Na região sul e sudeste, teremos o maior acesso às redes de comunicação. E logo em seguida vem a região centro-oeste, depois a região nordeste e a região norte. Nem todos os brasileiros vão ter acesso aos mesmos meios de comunicação. E a causa disso é o quê? É o poder aquisitivo das pessoas. Então, o que é que a gente observa? Tem pessoas que ganham muito, tem um poder aquisitivo alto e outras pessoas ganham muito pouco. Ah, não podemos esquecer que essas redes sociais, elas vêm ajudando várias pessoas nas manifestações e organizações que usam a mídia e essas manifestações causam grandes mudanças até no cenário político do país. Um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é a greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018. Então, eles se organizavam, eles se comunicavam por grupos do WhatsApp. E assim eles trocavam informações sobre as condições das estradas, segurança, valor de frete e etc. Observa bem essa imagem, né? Então, essa imagem, ela retrata bem essas organizações, essas manifestações que foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Pessoal, é isso aí. A nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham entendido. Acesse a plataforma Home School e não deixe de tirar dúvida com o seu professor e da sua unidade escolar. Um abraço a todos e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.